Opa, um dos quadros de maior sucesso é esse aqui, né? Porque todo mundo torce de uma forma ou de outra. Que é um sucesso danado, né, Zé? Estamos testando essas novidades. Durante os testes surgiu uma rivalidade muito forte entre eu e a Demorou. Eu quero só mandar um beijo pro meu amigo. É amigo de verdade e amigo virtual. Fabinho Balsanelli, lá de Nova Cana Paulista, tá assistindo a gente. Ô, Fabinho, abraço pra você. Era na minha sala, Zé. Estudou comigo da quinta ou terceiro ano. É, ele já deve estar, como é que fala? Torcendo por você. Tá. Ô, 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 voz do Além do Aqui. Vamos começar? Oi! Vamos começar o jogo aí. Vamos começar a melhor de três? Vamos, vamos, vai. Bom, lembrando que tá um pra Demorou, um pra Carlos Hernandes. Isso. E agora, vamos começar, hein? Matamos, pode começar. A volta Demorou? Ai, não sei, tô ansiosa. Então vamos assim mesmo. Vai. Valendo um ponto. Oba! De quem é esta voz? Quando eu, por exemplo, lembro, deu há dois anos atrás. Vendendo cosméticos de porta em porta, assim, um centavo, trabalhando pela cause e com a minha peça pelo Brasil inteiro, assim, sem perspectiva alguma. E volto e posso falar, vozinha, tô dentro da dura, paguei toda pra, sabe? Esse momento é o momento que eu falo, as coisas acontecem e eu fico muito feliz. Eu amo o humorista e o cara do violão, o cara que tem uma roda, tá com um lápis aqui, e canta, sabe? E a galera, esses, que, 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 que... É, aí, ó, tá escrevendo agora, tá escrevendo agora. Não vale. Não, esgotou o tempo agora. Esgotou, parou, parou. Mostra Demorou. Parou. Aonde eu mostro aqui? Juninho? Tata Werneck. Ixi, maluco, eu tenho certeza disso. Ah, eu até esqueci o segundo nome dela, eu pensei que fosse a Cláudia, aquela que não... Não, não... Não tem nada a ver, vai, pronto. Vai! Tô foda. Vamos ver no telão se alguém ganhou. É. Quem é? Tata Werneck, uh! 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 Opa! Carlos Hernandes, Carlos Hernandes. Coloca a sua barba de molho! Tem chuchu nesse... Tem chuchu nesse... Ai! Sei, não. Ô, Jéssica, Jéssica. Ô, Jéssica, não passa pra ele, não. Você é minha amiga, viu? Jéssica, ajuda aí, Jéssica. Ela é minha amiga, ela não tá pensando pra você. Bom, agora tá falando dois pontos, hein? Essa é pra você, hein, Carlos Hernandes. Vai! Quem está cantando? Opa! Escudo e proteção Quando estou longe Me chama com voz de trova Não me assuste e vou Conheço a voz do meu Criador Não me assuste e vou Conheço a voz do meu Criador Não me assuste e vou Conheço a voz do meu Criador Conheço, né? Conheço, eu acho. Tempo esgotador! Você conhece? Eu acho que essa eu vou perder de oleada. Você conhece pessoalmente ainda. Eu conheço pessoalmente? É. Vixe! Carlos Hernandes. Não, eu... Você conhece pessoalmente. Mostra o papel. Ah, eu coloquei Giliardia, mas não tem nada a ver. Meu Deus. Você tem certeza? Não, você conhece pessoalmente até o amigo de praia. Só se eu errei. Luciano. Luciano? É. Mas qual é o Luciano? O Luciano do Zezé. Você tem certeza? Ele gravou um CD gospel. Ah, é? Vamos ver no telão. Ele não me contou? Ele não te contou. O que é isso, rapaz? Aí, ó. Acertou a miserável. Ele não me contou essa não, rapaz. Eu nem sabia que o Luciano tinha... Olha, onde você estava? Ó, isso aqui tá com... Eu não soltei nada, Zezé. Eu escuto e leio o entrevista. Sei não, hein? Tô achando estranho esse jogo de hoje. Mas vamos lá. Espera, demorou zero para Carlos Hernandes. Você sabe que o Luciano gravou. Sei não. Eu assisti a entrevista dele na Eliana. Agora um barulho que todo mundo conhece, hein? Então, valendo três pontos, que barulho é esse? Não, o Juninho fez assim com a mão. Pode parar. Você fica olhando... Tempo exotado! Mostra primeiro você. Não, é o Zé. Pede pro Zé, fala. Britadeira. Pronto, eu pus. Britadeira. Carlos Hernandes. Renato. Mostra mais uma vez, Carlos Hernandes, pra gente ver certinho. Britadeira. Britadeira. Você tem certeza? Demorou, colocou o quê? Liquidificador. Você tem certeza? Liquidificador. Vamos ver se alguém acertou no telão. Não, isso tem... Certa resposta. Gente, o Zé, ele não usa liquidificador, por isso que ele não sabe. Você pode parar com isso. Trisa zero! É, lógico. Você combinou tudo com ela. Não combinou nada, filho. Ele faz isso longe de mim. Olha, você nem sabe mentir. Você já tá olhando pra mim e se entregando no seu olhar. Zé, você não conhece o liquidificador até uma criança identifica. Acertar a Luciana, você acaba parado. Zé, calma. Tem duas rodadas que somadas valem nove. Ele não sabe perder. Tá. Quantos pontos ela tem? Ela tem seis e você tem zero. Você pode virar ainda, bebê. Ah, é? Você vai ser... Você quer ver que eu não vou acertar nenhuma? Valendo quatro pontos. Para de negatividade. Vocês combinaram. Vocês combinaram. De quem é esta voz? Olha, quando eu decidi escrever novela, eu tava, assim, numa zona de conforto, né? Muito, muito grande. Então, e colocar a... E você se expor e colocar a cara a bater, né? Eu acho que foi um momento difícil, né? Foi uma decisão. Eu precisei, assim, de muita força, muita coragem para falar. Eu vou fazer. E decidi fazer. Você nunca teve que falar. Eu vou esgotador. Ó, eu chatei. Eu não sei. Renata demorou. Eu coloquei a Iris Abravanel. Iris Abravanel. Você tem certeza? Silvio Santos. Carlos Hernandes. Ué, então eu acho que eu acertei a Iris. Mentira, ele escreveu agora. Ele escreveu agora. Eu não pus a Abravanel. Ele escreveu agora. Eu não pus a Abravanel. Eu falei a Iris. Tadinha, ele vai morrer no zero se for. Deixa eu... Ixi. Não pus a Abravanel. É o seguinte. Vamos ver no telão. Eu não sei se é ela. Vamos lá. É, ó. É. Acertou a Iris. Vamos. Ué, mas eu tô errando. Eu errei. Ah, mas eu fico com dó. Se perguntar não é a Iris. Eu tô com dó se ele morreu no zero. Então. Ah, Zé. Mas se... Ué, eu não falei igual. Só que eu não quero falar nada não. Ele escreveu agora. Não, imagina. Não foi, Júlio? Ele escreveu bem depois. Vixe. Ele escreveu depois. Olha o que eu falei a Iris. Olha aqui, olha aqui. Mentira, Zé. Você escreveu agora. O Var não aceitou o índice de Carlos Hernandes. Ele escreveu agora. Eu não fiz isso. 10 para a Renata demorou. 0 para a Carlos Hernandes. Ai, eu não vou nem escrever a próxima. Vamos fazer a última só para cumprir os protocolos. Faz, que aí teve chute, né? Valendo cinco pontos. Quem está cantando? Essa eu conheço. Vai, vai, vai Mostra aí pra pra Ai, 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 ai Vem cá, deixa eu ver isso aí Eu já escrevi Tempo esgotado Espera aí, deixa eu mostrar Depois eu dou a tela Eu mostro aí os meninos Vai, vai Israel e Rodolfo Zé Neto e Cristiano Zé Neto e Cristiano Mostra pra gente Você tem certeza? Zé Neto e Cristiano Você não conhece eles? Vamos ver no telão Gente boa Quem que é? Israel e Rodolfo É busca nova deles, Zé Eu sigo eles no Instagram Demorou na vencedora com 15 a 0 Linda Nós só temos uma coisa pra dizer pra Carlos Hernandes Que vergonha, vai embora Eu termino o programa Pode ir Pode ir, eu termino O velho da lancha Perdeu de lavada Vai, eu termino Pode ir Pode ir, vai embora Vai, pode ir embora Você vai ver, você me paga Vocês combinaram Ela sabe que o Luciano gravou a música Gente, eu assisti a entrevista Gente, eu assisti a entrevista Pode terminar Pode terminar Então Zé, vem Tchau Tchau pra vocês Bom final de semana pra todos Zé, você foi humilhado Tchau 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 Tchau